O Paquistão convidou a Índia para uma reunião para discutir a situação na Cachemira. O pedido foi feito hoje pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Aizaz Ahmad Chodhry. Ele convidou seu colega indiano, Subramanian Jain Shankar, para falar sobre a região disputada pelos dois países. Segundo a nota divulgada pelo governo paquistanês, a reunião seria em seu território. A Cachemira é o principal ponto de tensão entre Índia e Paquistão. As duas nações disputam a região desde sua independência em 1947. Por isso, segundo o ministro paquistanês, seu país quer tentar resolver a disputa com a ajuda da ONU. A Cachemira está imersa em uma onda de violência, que começou no dia 8 de julho e que já deixou 56 mortos. Os enfrentamentos começaram após o assassinato de um insurgente independentista cachemiriano. A morte do rebelde gerou uma onda de protestos e confrontos entre a população e as forças de segurança indianas. O convite paquistanês acontece no aniversário de 69 anos da independência de ambos os países do Império Britânico. Aos pés do Himalaia, a Cachemira é a única região indiana com maioria muçulmana. Por isso, o Paquistão reivindica sua soberania. Aos pés do Himalaia, a Cachemira, a Cachemira, a Cachemira, a Cachemira.